É rapaziadinha do canal, é isso aí ó, ficamos pregados aqui mesmo, teve jeito Poxinha abandonada aqui, borracharia do menino aqui, acho que não tá nem funcionando, rapaz falou No tal do Rosário do Oeste Aí eu tava ali aquela hora que eu filmei o outro vídeo, tava lá na frente lá naquele restaurante Olha no canto lá, não tá passando a carreta agora lá Aí de lá eu fui lá na frente, colar um pneu, que se você gostaria, não tava funcionando Eu fui lá arrumar os pneus da frente, tava com problema aí, ó, o pneu com a câmera de ar tava furado Um socorro que eu não expliquei pra vocês no vídeo passado aí Não tem condição de comprar nada aqui no Mato Grosso Um conselho de pneu, o cara teve coragem, me pediu 80 reais, 80 conto Aí eu dei, eu falei, não velho, vai ficar sem colar, vai furar de cima mesmo, vou com a roda batendo no chão Vou vendo o outro borracheiro ali É, mas aqui é todo esse preço mesmo, falei, rapaz, se for todo esse preço eu vou até ensinar Porque esse pneu batendo no chão Pronto Mas 80 conto o conselho de pneu, não tem condição de pagar não, rapaz, você é doido? Daí, dei a volta Peguei voltando lá pra cá, passei no outro borracheiro Falei, não velho, é com câmera de ar É, falou, ah, o conselho geralmente é 40 conto Mas daí como eu tenho que mexer com câmera de ar Esses pneus, essas rodas com câmera de ar, é ruim de mexer Falei, não, beleza Mas 80 conto não dá pra pagar não Enfim Colei o pneu, no fim tirei, colei a câmera de ar Colei a mão, o borracheiro é muito prestativo Vamos montar esse pneu sem câmbio, pra ver se esse pneu enche Aí montei o pneu sem câmbio, o pneu encheu Eu achei que não prestava O pneu, já um refugio que tava ali Pneu velho Que é tipo um step que eu ponho pra rodar atrás Mas como estourou da frente Agora eu vou fazer essas entregas aí Eu tô andando leve, cara Aí eu fui, eu ia comprar um pneu novo pra colocar Mas pelo amor de Deus, qualquer pneuzinho liso aí Qualquer pneuzinho já de menos de meia vida Com conserto, dois consertos Pneu que não dá pra rodar na frente Pneu só pra rodar na traseira mesmo 800 conto, 900 conto Borracheiro mesmo tinha um ali Novo, menos de meia vida Menos de meia vida E um conserto no meio Que tinha pegado uma campana Não dá 800 conto Vamos botar esse aqui mesmo Vou rodando devagarzinho 70, 80 no máximo aí Pneu também não é tão ruim Embora terminar minha viagem assim Lá em Nolinda eu tenho carcaça boa Lá eu tenho pneu bom lá pra ressolar E põe aqui Lá eu compro mais barato Eu compro parcelado Eu dou um jeito Mas não dá pra mexer no pneu aqui não Você tá doido Eu me livre Vou arrancar essa caixa aí também Vamos pôr uma caixa cozinha boa aí Agora eu tô meio rodado no mundão mesmo Tá me fazendo falta a caixa cozinha Tá me fazendo falta 20, 25 conto Davi que vai comer Rapaz, fui tomar um café na jangada Ali atrás ali, ó Uma coxinha Um café E uma coca 25 reais Não tem mais condição Não tem condição Você tá doido Comprar pão na padaria E jogar dentro da cozinha ali Fica de boa Olha onde eu vou fazer o grego ali Pesado, ó É ali, ó A mulher mora nessa casa aí Com esses painel solar ali, ó Ela tá me... Ela fala Ah, se eu descarregar Dá pra eu receber Mas aí eu descarregar Eu... Como é que eu vou arrumar a gente Pra descarregar aqui O único que eu vi aqui Que falou de poder me ajudar Um velhinho que tá aqui Foi até ali buscar uma cerveja Falar ali No mercado Tá discreto ali Como é que não ia puxar E daí não... Os caminhão tá lá dentro, ó Tá vendo? Os caminhão tá lá dentro Aí ia ter que tirar Aí como não tem como tirar o caminhão Ia ter que tirar o caminhão Do lado, na rua Descer as Ferraras Deva lá no fundo Perto do caminhão azul, ó Na beirada lá, ó Naquele outro... No outro mercedinho lá, ó Tá vendo? Tudo ali, ó Entrada aqui O cordão aqui Não tá só as caixas d'água Entrada aqui Até lá com os ferros Olha o que ia descarregar Essa de cima aqui, ó Tá pra cima dessa madeira aí, ó Tem 50 treliças 50 colunas de 4 treliças Essa daqui de 3 50 daquela 1 E mais uns vergalhão Rapaz, dá 800 quilos de ferro 900 quilos de ferro Vou puxar lá no fundo Só eu e o véi Enferno Não deixa pra segunda-feira, né? Tô com muita coragem De mexer com o trabalho hoje, né? Ficou pra segunda-feira Do lado aqui, ó Fica com a segunda-feira Hoje é sábado à tarde Fica com a segunda-feira aqui Ali pra frente Tem uns espetinhos E uns negócios Ele talvez eu vá pra lá mais tarde Os caras falaram Descarro zoninho Que é só que o perigo Meu Deus do céu Não vai dar bom Ainda bem que eu não tô com essas coisas Já bem que eu Viro um homem sério Não ando em medo dessas bagunças Mas tá fudido Só o dinheiro do Fred Tudo aqui Ai meu Deus É, apesar de ter que rir Pra não chorar Que o negócio não tá fácil Não sei se tá doido Mas é isso aí Bora aí Esperar pro segunda-feira Descarregar o trem, né? Sim Portanto M sucked Um Trout Um 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 Um